Música Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net no seu ambiente de sempre, aqui no Box 21, vida de bar dos dois lados do balcão, do meu amigo Fernando Soares Brandão, aqui na Carlos Foncosa, de número 304, onde você desfruta do melhor happy hour da cidade, o sanduíche aberto do box, os pastéis, o pastel de siri, o pastel de bacalhau, coisas maravilhosas, acompanhado sempre de uma bebidinha, quem sabe uma cervejinha especial, um espumante, a carta de vinhos do box é fenomenal, e para eu poder curtir tudo isso aí, e agora nessa época aí começa a esquentar, curti também uma caripirinha, algumas outras bebidas dos coquetéis aqui do box, eu venho com o meu designator driver, que é o cara que está aí, parece o vídeo agape Roberto Aguiar, porque se eu venho sem ele, eu só posso ver de táxi e ir para a minha casa de táxi, que é o melhor negócio também, para quem não tem o Roberto Aguiar, que eu não cedo, não empresto, porque o Roberto Aguiar é o meu designator driver, então você use o seu, faça um sorteio entre os amigos, quem não vai beber, porque não dá para misturar, combinação direção com bebida, não é legal, então com toda a seriedade, cuide disso, venha de táxi, o Brandão depois providencia para levar na sua casa com toda a segurança, porque o melhor motorista de Porto Alegre depois do Roberto Aguiar, naturalmente, é o motorista de táxi. Nosso convidado de hoje é Vinícius Pinheiro, que é diretor comercial da Ecor, uma empresa de tecnologia, que atua já há vários anos no mercado gaúcho, nacional e internacional. E quando digo internacional, é porque é internacional mesmo, é uma empresa que atua nos Estados Unidos da América. Mas antes de qualquer coisa, tudo bem Vinícius? Tudo bem Orlandini, queria primeiramente saudar os teus telespectadores, e agradecer o convite, para mim é um prazer estar participando do teu programa, e ficou à disposição aí para colaborar. Mais uma vez Vinícius Pinheiro aqui. Vinícius, gremista ou colorado? Sou gremista. É, ninguém é perfeito, né? Tudo bem, gremista, colorado, Roberto Aguiar não tem time. Já disse para mim que desde pequenininho nunca teve time, ele não torce para ninguém, mas com certeza nós não vamos falar de futebol hoje, nós vamos falar de tecnologia. Vinícius, como é que você está vendo? Nesses últimos tempos, o crescimento da demanda por sistemas de informática aqui no Brasil. Bom, eu acho que acaba sendo uma movimentação global na Orlandini. Queira ou não queira, hoje, software está em praticamente todo o local que a gente olha para alguma coisa, seja cada vez mais em dispositivos móveis, celulares, seja na parte de tablets que estão vindo cada vez mais forte. E também em todos os setores aí da economia, acabam sendo fortemente estruturados com base em software. Então, essa demanda é uma questão global que acaba se refletindo, obviamente, aqui na nossa economia, que vem crescendo muito fortemente. Então, isso também influencia na demanda por tecnologia. E eu acho que para a Ecor, que é uma empresa que atua fortemente nessa área de tecnologia, é algo que a gente tem que saudar. E a gente acaba, digamos, trabalhando muito fortemente com empresas que têm necessidades, das mais variadas, na área de tecnologia. Nosso foco principal acaba sendo o desenvolvimento de software. Nós atuamos em várias áreas do desenvolvimento, não especificamente só na codificação, mas também em áreas de qualidade, ferramentas de apoio, metodologia na área de desenvolvimento de software. Então, nós temos várias atuações, mas muito fortemente voltadas aí à área de produção de software de qualidade. Bom, Vinícius, a área de engenharia no Brasil também está sofrendo um boom muito grande. E eu tenho percebido, em notícias que saem nas últimas semanas, as grandes construtoras estão tendo uma dificuldade enorme de conseguir operários. Lá em Rio Grande, por exemplo, onde tem um polo naval que está se fortalecendo cada vez mais, não tem gente, eles estão tendo que qualificar, criar curso, qualificar as pessoas para trabalhar no polo naval. Tu sente a mesma coisa, a falta de mão de obra especializada na área de TI? Olha, eu acho que o mercado de tecnologia da informação já há muitos anos tem carência em termos de profissionais de qualidade para atuar na sua área. Mas o que a gente percebe é que com o aumento da demanda por esse tipo de profissional, nós sofremos de duas formas. O primeiro é pela falta, a ausência de profissionais qualificados. E em algum momento também pelo efeito inflacionário que acaba sendo causado nessa mão de obra. Então, para um cenário de competição global, quando a gente agrega isso, uma série de encargos, carga tributária Brasil e tudo mais, essa conta eventualmente fica numa posição um pouco mais perigosa. Mas, em contrapartida, eu acredito que isso é um cenário positivo, em termos de, principalmente para os profissionais dessa área. Ou seja, eu acho que é um, para aquele profissional que hoje está ingressando na universidade, talvez nos cursos, nas semestres iniciais de um curso técnico na área de tecnologia, acho que é um bom sinal, é algo que talvez reforce a necessidade, ou algo que vai ser muito positivo para os profissionais que realmente fizeram um tema de casa interessante no ponto de vista de se qualificar. Então, eu acho que tem o seu lado, talvez, positivo do lado daquele profissional que ingressa na área ou que vem investindo nessa área. E, talvez, um efeito um pouco mais perigoso, algo para se trabalhar num ecossistema mais amplo na área de tecnologia, as empresas, as instituições e, principalmente, o governo, de dar um apoio um pouco mais forte para a qualificação dessa mão de obra. Uma vez que você investe nessa área, com certeza o retorno, em termos de posição de trabalho, acaba sendo muito interessante para o setor. Eu acredito que, se nós tivéssemos hoje o dobro de profissionais na área de tecnologia, provavelmente nós teríamos pleno emprego, porque mais empresas viriam para cá, mais empresas, as empresas estão, digamos assim, isso não é só no Brasil, é em várias áreas do globo, acabam buscando locais com os quais elas podem se colocar e ter acesso à mão de obra qualificada. Ou seja, se nós tivéssemos aqui, hoje, no Rio Grande do Sul, uma mão de obra ainda mais qualificada e ainda mais, num volume mais significativo, nós temos muitos profissionais, tem muita mão de obra qualificada, mas se nós tivéssemos um volume ainda maior, possivelmente nós teríamos sucesso no que diz respeito à colocação dessa mão de obra. Vinícius, uma das críticas que eu sempre ouvi de dentro da área de tecnologia, e um dos grandes críticos era o secretário, durante algum tempo, secretário estadual de ciência e tecnologia, o Júlio Fers, a CESP, e agora eu acho que ele está na PUC, é o ensino da língua estrangeira. Nós temos uma dificuldade muito grande de formação de profissionais em língua estrangeira. Para você ter uma ideia, eu sempre dou um exemplo de algumas empresas de engenharia no Brasil que querem contratar, tem duas mil, três mil, quatro mil vagas de engenheiros das mais várias especialidades que precisam falar alguma língua estrangeira e o pessoal fala mal e porcamente, digo mal e porcamente português, porque o ensino também de português no Brasil deixa muito a desejar. A gente vê textos aí que são assustadores, né? Em contratos, em cartas, em pedidos de emprego, em currículos que são assustadores. Olha, eu fico muitas vezes impressionado com o que se escreve no papel na língua portuguesa. Me assusta muito. E daí falta mais a questão da língua estrangeira que a língua da informática, a língua da tecnologia, a língua universal, como dizem os chineses, é o inglês. Os chineses, para você ter uma ideia, que tem mais de 120 dialetos dentro da China, eles se entendem de norte a sul do país falando inglês. Eu vou nas feiras lá, encontro lá, da onde? Ah, eu sou de tal região na China. O outro de tal região na China, eles falam aquele inglês deles lá, que a gente entende, eles entendem o nosso inglês, mas eles se falam em inglês, porque um fala um dialeto que o outro não fala. Tu acha importante também essa questão da língua estrangeira no Brasil? Olha, eu acredito que é fundamental, né? Em vários aspectos, a gente for... Especificamente tecnologia, nem se fala. Hoje, se a gente olhar para o mercado de tecnologia aqui no Estado, nós vamos ver uma série de empresas aqui situadas que têm, de alguma forma, uma ligação muito forte com o mercado internacional. Vamos pegar os captive centers que nós temos aqui de grandes empresas, elas buscam profissionais que têm realmente essa qualificação. Empresas como a nossa, que acabam tendo um percentual muito significativo de negócios fechados no mercado, principalmente americano, A demanda por profissionais que têm um bom nível de inglês é altíssima. E nós temos os nossos problemas para encontrar profissionais que, enfim, que têm uma boa desenvoltura no idioma. O outro lado também é verdadeiro, né? Os profissionais que têm um bom nível nessa inglesa acabam tendo vantagens. Hoje nós temos um total de aproximadamente 15 profissionais que atuam em Nova York, na nossa empresa. Brasileiros ou americanos? E eu vou chegar até nessa informação. Hoje, desses, 15, 10 são brasileiros. Que, de alguma forma, tiveram sucesso nos nossos projetos locais e que foram transferidos para a nossa estrutura lá em Nova York, numa cidade que se chama White Plains. Então, eu acho que é realmente algo que tem que se investir muito forte. Me preocupa muito a visibilidade que se vai ter do Brasil, principalmente com eventos interessantes, como Copa do Mundo, Olimpíadas. e tratar bem quem vem para cá passa um pouco por oferecer algum tipo de suporte no idioma dessas pessoas. E o inglês é, como tu mencionaste, acho que uma forma fácil de você atender pessoas que vêm de diferentes partes do globo. E eu acho que é algo que preocupa, né? E que eu acho que o Brasil teria que fazer um trabalho para conseguir ofertar a essas pessoas que vão visitar o nosso país um conforto nesse sentido. Vinícius, falar um pouquinho mais de tecnologia. Antes de entrarmos, eu gostaria, segundo o bloco, explorar bastante o que a Ecor tem feito, o seu crescimento nos últimos anos, oportunidade de negócios para jovens que estão ingressando no mercado e também para as empresas que querem um parceiro comercial, um parceiro de negócios na área de tecnologia. Como é que tu vê as redes sociais nessa relação entre empresas e fornecedores? Olha, eu acho que as redes sociais já são uma realidade muito forte, né? Em várias áreas da comunicação, mas fundamentalmente já no setor, na área corporativa. Então, eu acho que, diferente até de outros movimentos tecnológicos que existiram no passado, onde você tinha uma necessidade de se organizar para fazer parte dessa área, redes sociais você inevitavelmente vai estar fazendo parte, queira ou não queira. As pessoas vão estar discutindo a sua empresa, vão estar expondo informações sobre a sua empresa, vão estar comentando alguma coisa que acontece na relação com o seu produto ou trabalhando na sua empresa. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, Venha com sua família. Box 21, rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone. 51-33-25-51-21. Voltamos com o programa Ponto Net, conversando nesse bate-papo bem descontraído aqui com o meu amigo Vinícius Pinheiro, que é diretor comercial da Ecor, uma empresa de tecnologia, já com uma jornada relativamente grande na área de TI, né? Porque na área de TI, quem tem mais de 10 anos já pode dizer que é uma empresa muito antiga, né, Vinícius? É verdade. Nós temos 12 anos de atuação, né? Uma empresa gaúcha e que, a partir aqui de Porto Alegre, nós estamos expandindo, né? Nós temos a estrutura já em São Paulo, uma estrutura também nos Estados Unidos, provendo aí serviços na área de tecnologia da informação, mais focados em desenvolvimento de software. Vinícius, que oportunidades para o jovem que está nos assistindo, para a mamãe, para o papai, para o vovô e para a vovó que está vendo aqui, olha, isso aí pode ser uma boa para o meu filho. Que oportunidades a Ecor e as áreas e as empresas de TI hoje oferecem para os jovens interessados em seguir essa carreira? Bom, nós temos oportunidades nas mais diversas áreas, né, de ligadas à tecnologia. Então, o desenvolvimento de software, apesar de as pessoas eventualmente não terem um conhecimento muito amplo a respeito desse tema, né, acaba oferecendo oportunidades em várias áreas, né, seja aquele profissional que eventualmente tem uma visão um pouco mais do negócio em si, dos clientes, né, trabalha mais com a parte de análise de sistemas, uma pessoa que vai até as organizações tentar entender o negócio dessas organizações, tentar entender algum tipo de problema que possa ser resolvido por software, até os desenvolvedores, as pessoas que criam, de fato, o software, né, e passando por outras áreas, verificação e validação de qualidade, pessoas focadas em garantir a qualidade do software produzido, e outras áreas também voltadas ao suporte, porque uma vez que o produto vai ao ar, que você coloca um sistema em produção, né, você acaba tendo algumas necessidades de pessoas que dão apoio, as pessoas que utilizam, ou eventualmente algum tipo de apoio técnico, né, que esse software venha a demandar. Então nós temos oportunidade nas mais variadas áreas ligadas, ligadas, né, ao desenvolvimento de software. Eu diria que para aqueles que têm o interesse em ingressar na área, né, cursos como ciência da computação, por exemplo, e outros voltados diretamente à tecnologia, são cursos aí que vão ajudar bastante, né, acho que conhecimento no idioma, né, em inglês, por exemplo, é algo que facilita bastante na área, e para a gente é um prazer, né, as pessoas podem depois obter um pouco mais, maior informação a respeito da nossa empresa, no nosso site, seria um prazer estar aí recebendo currículos, né, e também, eventualmente, contatos para conhecer um pouquinho mais da área. As nossas principais universidades do Rio Grande do Sul têm cursos de tecnologia. Não esquecendo que o pioneiro foi o da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do professor Leão, que foi lá nos anos 60, que ele, no início dos anos 60, começou o primeiro curso. E um dos primeiros formandos, eu acho que da primeira turma de formandos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é o nosso professor e secretário municipal da Inova Pol, ou o Nilton Braga Rosa, né. O Nilton Braga Rosa é um jurássico, né. Grande abraço para o Nilton, aí, da área de tecnologia. E sempre falou, né, da importância da tecnologia para mudar o patamar econômico, né. O quanto é indutor a tecnologia para mudar a vida das pessoas, né. Então, voltando, Vinícius, essa agorizada aí tem que se ligar nesses cursos das universidades, também tem alguns cursos na área técnica, mas sempre tentar já decidir qual é o seu caminho. Se é mais na hora de suporte em tecnologia, né, infraestrutura em tecnologia, o cara que gosta de mexer em rede, em computador, em configuração de computador, e o cara que tem perfil de desenvolvedor, né, de engenheiro, de construtor de software, que é uma linha diferente. Exatamente. Então, são áreas distintas, né, que acabam, talvez, dando apoio a áreas diferentes da área de tecnologia, mas como você bem mencionou, mesmo a área de desenvolvimento, quer dizer, você dividiu em suporte, desenvolvimento, ainda assim, na área de desenvolvimento, a gente acaba encontrando sub-áreas, digamos, de atuação, como, por exemplo, um arquiteto de software, né, que, de repente, não vai ter uma responsabilidade tão grande na área de produção do software em si, mas talvez de criar a infraestrutura de software necessária para a construção, né, seria mais responsável pela infraestrutura, a base, né, tecnológica para a produção de software. Então, tem várias ramificações, mas essa subdivisão que você apresentou, ela é realmente algo que existe dentro da nossa estrutura interna. Vinícius, as especialidades, então, vamos entrar agora na oportunidade de negócio para parceiros comerciais, né, aqueles que querem sistemas da Ecore ou até mesmo conhecer a Ecore para oferecer os sistemas da Ecore para outras empresas. Qual é o expertise? Bom, nós atuamos com a formação de equipes especializadas na área de tecnologia da informação, como eu mencionei, bastante focados na parte de produção de área de produção de software. Então, nós temos tanto o desenvolvimento de produtos sob medida na nossa fábrica de software aqui em Porto Alegre, como também na composição de times externos, quer dizer, aquela empresa que eventualmente tem algum tipo de dificuldade para estruturar um time de TI, nós podemos auxiliar. E nós podemos auxiliar não só com profissionais altamente capacitados, mas também um apoio especificamente na parte de metodologia, desenhar processos que sejam coerentes com a necessidade da empresa e também em produtos de apoio à produção de software. Quer dizer, são ferramentas que podem ser utilizadas para acelerar o desenvolvimento de software. Então, para isso, nós acabamos contando com algumas ofertas nessa área. Nós temos hoje um desafio de tentar ofertar aos nossos clientes maneiras criativas que acelerem a produção de software, porque hoje a gente, como até esses outros fatores que nós mencionamos anteriormente de escassez de mão de obra, e queiram ou não queiram uma necessidade cada vez maior de você ter resultados mais rápidos. Quer dizer, hoje você precisa ter uma necessidade, não é necessidade para o ano que vem. Normalmente são coisas e prazos audaciosos para a produção de software. Então, nós tentamos contar internamente com ferramentas, pessoas e metodologia que possibilitem a construção de um software em um tempo cada vez menor e com a qualidade cada vez maior. Vinícius, tem algum grande case de vocês aí que tu gostaria de falar? Bom, nós temos diversos clientes que nós atendemos em várias áreas, vários setores, desde agronegócio, setor bancário, muito fortemente também, mas nós temos um contato muito próximo com o setor de, que é o que nós chamamos de independent software vendor, são empresas que produzem seu software, né? E uma das grandes clientes nossos acaba sendo a Atlassian, que é uma empresa australiana, tem sedes em São Francisco, nos Estados Unidos, Kuala Lumpur, Amsterdã, e em Assiden, obviamente, por ser uma empresa australiana. E, enfim, nós estamos apoiando eles aqui a partir de Porto Alegre, com cerca de 26 pessoas, para, digamos assim, fazer com que eles contem com cada vez mais clientes satisfeitos nos produtos que hoje eles oferecem ao mercado, eles têm mais de 25 mil clientes no mundo, utilizando produtos que auxiliam desenvolvedores de software. E nós fizemos parte desse time com a equipe aqui de Porto Alegre, hoje nós temos 26 profissionais aqui em Porto Alegre, que atendem a eles. E, para nós, é um orgulho muito grande, porque eles são uma empresa que atuam especificamente para a produção de software, com índice, uma necessidade de qualidade extremamente alta, e fazer parte desse time nos orgulha bastante, assim como outros clientes que nós temos internamente. Podia citar aqui a TNT aqui em Porto Alegre, a própria EPTC, empresas como a Bung Alimentos, BNP Paribas, Banco Francês, RBS, Banco Escocês, quer dizer, nós temos vários clientes de vários portes, tanto um porte muito grande, como empresas que têm um porte menor. Nós estamos atendendo agora, a partir de uma cidade que se chama Tampa, na Flórida, uma empresa que está desenvolvendo uma rede social, uma rede social mais voltada à nicho, eu não posso dar muitos detalhes, porque ela vai ser lançada em outubro, agora próximo, infelizmente não posso passar muitos detalhes, mas toda a equipe de desenvolvimento de software dessa empresa está aqui em Porto Alegre conosco, e a equipe também de validação e verificação de qualidade também. Então eles acabam tendo toda a equipe de negócio em Tampa, e a produção de software é feita por um time aqui em Porto Alegre, é um outro caso, que também o nome dessa empresa se chama Unation, E é um case também que nos deixa bastante contentes, pelo fato de a gente estar conseguindo produzir a partir daqui de Porto Alegre, para uma empresa que também conta com um alto índice de exigência numa área e num setor, num local, na região, quer dizer, no mercado americano, que é extremamente exigente e está contando com um time aqui altamente qualificado que nós temos aqui em Porto Alegre. Bom, Vinícius, tu sabes que eu atuei muito tempo nessa área e a gente tentar fomentar as empresas brasileiras de tecnologia da informação a irem para o mercado externo. É uma dificuldade muito grande, o próprio governo, o governo federal não está muito organizado, os governos estaduais também não, não sabem lidar com este produto que não é um produto concreto que tu pega na mão, não é uma máquina, não é um implemento, não é uma caixa, não é um software caixinha que as pessoas enxergam, é uma prestação de serviço que a Índia se especializou e a Índia começou depois do Brasil e hoje é um dos maiores vendedores de linha de código no mundo. Trabalha do outro lado do mundo, no outro fuso horário, tem uma facilidade da língua, porque falam inglês, os técnicos indianos. como é que tu vê, aonde nós falhamos, onde é que governo empresário falhou para a gente não conseguir obter esse espaço tão grande como a Índia, por exemplo, conseguiu? Eu acredito que o Brasil vem evoluindo de alguma forma nesse sentido. Quando nós falamos do Brasil lá fora, a gente consegue perceber uma diferença bastante significativa do ponto que nós começamos. nós começamos a vender software lá fora em 2006. E de lá para cá a gente começa a ver uma certa mudança, principalmente pelo momento econômico do Brasil, que era a causa já maior interesse, inclusive de quem está pelo cenário mundial, econômico, um certo interesse em mercados emergentes e o Brasil fazendo parte disso. Se comparado com a Índia, eu acredito que tem uma série de fatores. Eu acho que um apoio governamental mais forte no sentido de expor a marca Brasil para a questão de software de forma mais forte pudesse ter ajudado e acho que ajuda caso isso venha a se fortalecer. Acho que as questões que você mencionou como o idioma facilitam bastante. É uma barreira hoje aqui, queira ou não queira, no Brasil, quando nós temos que compor um time. A linguagem é uma barreira. E também existem algumas questões ligadas ao próprio custo. Quando você coloca toda a carga tributária existente no Brasil, agregando a isso os fatores de encargos, principalmente ligados à folha de pagamento por uma indústria que depende fortemente de uma mão de obra de valor alto, a conta fica uma conta pesada. Acho que já tem movimentos nesse sentido que foram anunciados para o ano que vem, em termos de desoneração de folha, acho que ajuda bastante. A gente espera que isso realmente se confirme, que a gente consiga ter o resultado que se espera a partir dessa desoneração. Mas eu acho que esse tipo de mecanismo do governo realmente pode colocar a gente num patamar diferente dentro de alguns anos. É a combinação, talvez, de uma exposição mais interessante do ponto de vista de marca Brasil, uma questão de um custo mais competitivo para essa mão de obra e talvez alguns trabalhos de base, falando de educação de base mesmo no que diz respeito a conhecimento e idiomas. Acho que essa combinação poderia ter nos colocado num outro patamar, mas eu acho que ainda há um espaço para que ela nos coloque, caso bem feito, dentro de alguns anos num patamar um pouco mais interessante no cenário global. Vinícius, nos conhecemos aí já há, não podemos dizer quanto tempo, mas é muito tempo. Quero agradecer a tua presença aqui no programa.net e vamos deixar o endereço aí na internet e o telefone da Ecore. Agradeço muito pela participação, estarei sempre à disposição, foi um grande prazer. O endereço na internet e o telefone? é www.ecore.com.br O nosso telefone é 51-DDD-2103-9103. Será um prazer receber qualquer tipo de contato por parte de vocês. Obrigado, Vinícius, e esse é o ponto, ponto net. E aí E aí E aí